Oi pessoal, aqui é o Ricardo Cruz e este é um vídeo muito especial desse canal porque eu estou de mudança, vou mudar de casa, portanto o cenário vai mudar também, vocês estão me vendo aqui no meio de um monte de caixa, como dá trabalho mudança né, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, como os japoneses se mudam, como são as empresas de mudança lá, que palavras estão envolvidas numa mudança, vamos mostrar um pouco da nossa, um pouco da do Japão, tudo isso a partir de agora. Bom gente, nosso cenário vai mudar então né, a partir do vídeo da semana que vem, o canal está com um monte de coisa nova que a gente está preparando, tem quadros novos, tem um monte de coisa que vai acontecer aí ao longo de 2020 e tudo isso começa a partir da semana que vem, deixa eu me instalar lá direitinho aí a gente já começa a filmar, vai ser muito, muito legal, vocês não perdem por esperar. Mas voltando ao assunto de mudança, é como é que a gente diz isso em japonês? É hikoshi, tá? Mudança em japonês é hikoshi, esses dois ideogramas aqui com o shi em hiragana no final. E essa palavra também tem a sua versão em verbo, que é hikosu, hikosu, que é se mudar. Então hikoshi é a mudança e hikosu é se mudar, verbo. Uma palavra que você tem que ter em mente na hora da mudança é nimotsu. Nimotsu significa as suas coisas, a sua bagagem, vamos dizer assim, tá? Nimotsu é bagagem. Enquanto você vai viajar, também você pode usar isso, né? Você vai, tem que fazer a nimotsu. E na mudança também. E uma coisa muito difícil que tá me dando muito trabalho nessa casa, porque eu sou um colecionador, sabe que eu sou um colecionador, mas eu tenho muita coisa de cultura pop japonesa, né? Muito livro, muito brinquedo, muita revista, muito DVD e tal. Até VHS tem nessa casa aqui, então fazer a parte de, a da arrumação geral disso tudo é muito complicada. Isso em japonês chama-se katazukeru, tá? Katazukeru é o verbo, né? Katazukeru significa você arrumar as coisas. Então é muito comum a mãe falar pro filho, jibu no reo, katazukete, tipo arrume o seu quarto, tá? Katazukeru é o verbo, mas a gente tem uma versão também em substantivo, que é katazuke, que é a arrumação em si. Você tá vendo que tem, igual no português, temos a arrumação e arrumar, são palavras próximas, né? Elas são quase iguais. Em japonês tem a mesma diferença, o mesmo nível de proximidade das palavras. Katazuke significa arrumação, katazukeru significa arrumar, as palavras são parecidas. No Japão existe uma tradição chamada de hikoshi soba. Hikoshi soba, você é comer um soba, né? Que é um tipo de macarrão japonês pra celebrar a sua mudança, tá? É muito comum você fazer, sabe? Você comer o macarrão quando você vai pra casa nova, ou de repente até eu tava pensando em fazer aqui, na casa velha mesmo, porque a gente vai mudar amanhã, né? Então eu já comi aqui um hikoshi soba, aproveitar que hoje tá um dia mais quente aqui na cidade de São Paulo, e já comi o meu hikoshi soba aqui e lá também. É uma comida fria, bastante gostosa, bem simples na verdade, que celebra a nova fase que se inicia quando você muda de casa. Porque é sempre assim, né? Você faz a mudança pra uma nova casa, começa uma nova fase da sua vida, então isso ajuda a pontuar, você não esquecer que ali tá começando uma nova fase, através de você comer um soba delicioso. Uma palavra que a gente já viu bastante aqui, que é muito importante, que é aisatsu. Aisatsu, né? Que significa você cumprimentar, você fazer saudações às pessoas, né? Tudo é aisatsu, né? Arigatou gozaimasu, shitsureishimasu, konnichiwa. Esses cumprimentos todos são aisatsu. Mas, existe uma tradição, acho que aqui no Brasil também, eu nunca passei por isso, mas conversando com alguns amigos, descobri que sim, aqui no Brasil também, e deixem nos comentários o que vocês acham sobre você fazer uma saudação aos seus vizinhos. Isso aparece, inclusive, no mangá da Yotsubato, que é um mangá bastante usado pra aprender japonês, porque é uma linguagem simples, e é a história de uma menininha e seu pai se mudando. Tem o pai falando com a filha, a gente precisa preparar os presentinhos para fazer o aisatsu na vizinhança. A gente vai entregar uns presentinhos e fazer esse cumprimento inicial. Olha, você é seu vizinho a partir de hoje, conto com você. Essas coisas, essa cerimônia. Eu nunca passei por isso em nenhuma das vezes, será que fui mal educado? Sim, não seja besta! Como é que é no Brasil? Vocês já fizeram isso quando se mudaram? Fizeram cumprimentos aos vizinhos? No Japão é uma coisa bastante comum. A empresa de mudança também é bastante importante na hora de você levar suas coisas com cuidado para um novo endereço. No Japão, o jeito que eles se referem a isso é Hikoshi Gyocha. Tá? Hikoshi Gyocha. A empresa de mudança. E sabia que muitos youtubers japoneses, eles registram a mudança de casa deles. Eles fazem vídeos sobre mudança. Geralmente o título é Hikoshi Mashiachita, tipo, me mudei. Dá uma olhada nesse trechinho de um vídeo do canal Rachel and Jun, que é um casal que vive no Japão e tá de mudança. O vídeo tem até legendas em inglês. Eles têm outros conteúdos bem legais sobre culinária e tal. Eu separei um trecho que mostra a mudança deles, pra você ver como que a mudança acontece no Japão. Dá uma olhada. Bom, então é isso. Vamos terminando esse vídeo por aqui, porque vocês estão vendo, tem muitas caixas ao meu redor e vão ter muito mais. A gente não terminou ainda de fazer a mudança. Ainda tem muita coisa pra gente encaixotar. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês ainda o que falta. Ó, vou começar pelos bonecos do One Piece. Esse aqui não é do One Piece, esse aqui é o Lameyman do... Aqui, cadê o foco? Do Kim Nikuman. E esses foram os últimos, ó. Será que eles acham que eles vão ficar abandonados igual o Woody do Toy Story? Assim como os Ultras... Deixa eu ver se eu coloco eles em foco aqui. Os Ultras... Os bonecos de Ultraman, piratão de Taubaté, que é um amigo meu que me deu de presente. Acho muito legal. Versão exclusiva do Brasil. Aí tem uns livros também aqui. Alguns livros aqui, a maioria de Tokusatsu. Não sei se dá pra ver bem. Tem vários livros legais. Tem uma estante toda ainda de mangás. Desculpa a luz, gente. Tá um pouco escuro. Tudo bem. Olha aqui a babinha do sol. E olha como... Tem muita coisa aleatória na casa. Filmes do Lovecraft, um livro de John Starwalt, um gorro de Papai Noel, um livro sobre a história de Star Wars. E aí tem aqui a cabeça do Jaspion. E ainda temos alguns bonecos aqui. Pokémon e tal. Isso tudo tem que ser feito com muito cuidado. Além dos meus mangás ali. Do Seu Madruga. Enfim, dos bonecos do Garou. Que eu fiz a música pra série no Japão. Enfim, muito trabalho pela frente. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. A partir da semana que vem a gente tem vídeos já no cenário novo. E vem fazer parte da nossa comunidade de aprendizes de língua japonesa. Coloca o seu e-mail em www.cursonihongol.com.br Se cadastra lá rapidinho e você recebe o nosso mini curso em 8 vídeos e o nosso e-book. E não deixa de ver o vídeo que eu fiz sobre o Kriameija, o Super Sentai de 2020. Até o próximo vídeo. Já né? Jogo de 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 Jogo. Jogo de 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 Ajaxe. Obrigado.